Unboxing especial pra vocês e pra gente também Chegou um negócio aqui que tinha tempo que a gente tava batalhando pra conseguir algo parecido E conseguimos Vamos lá Quase caí Está esse aqui Então Vou tirar um aqui da caixa Espera aí E botar a caixa aqui Este daqui é O capacete Starvus Da Bontrager Ele é um capacete intermediário Ele tem um preço bastante acessível 345 reais E ele tem um detalhe bastante importante Para nós Observe Deixa eu abrir a caixa Capacete de frente Ó Ó Ó Ó Capacete De lado Perceberam algo diferente Pois é pessoal Em parceria com a Trek Nosso grande amigo Luiz Felipe Praça Felipão Seu nome é Praça ou é Praca? Mas enfim Nosso capacete em parceria com a Bontrager O pessoal da Trek Brasil Aqui eles foram lá para a Trek Dos Estados Unidos Para ver se eles aprovavam Avião decolando Para ver se eles aprovavam A produção de um capacete da Bontrager Que é essa marca da Trek Feita com a nossa logo E o nosso nome Então eles aprovaram E eles acabaram de ficar prontos Na verdade nós recebemos Eu busquei Esses 10 Aqui tem 10 Só temos 5 capacetes aqui Só um negócio para esclarecer Eu falei que tem 5 unidades Essas 5 unidades São as que estão aqui com a gente Neste momento Mas na verdade nós fizemos um pedido maior Se eu não me engano São 500 capacetes Então tem bastante coisa São só esses que estão aqui com a gente Neste momento Mas quando a gente lançar O estoque vai ser bem maior deles Beleza? Um deles nós vamos usar Para tirar fotos E em breve Nós vamos disponibilizar eles Para venda Nós vamos fazer aí primeiro Uma semaninha Para os apoiadores Do nosso canal Pessoal do Patreon Eles vão ter acesso Alguns dias antes do resto Do pessoal Para quem quiser comprar O capacete Ficamos realmente muito felizes A gente passou um tempo decidindo Qual que seria a cor Qual que seria o design Fizemos um trabalho lá Junto com o pessoal da Treca aqui no Brasil Para escolher qual que é a melhor Qual que seria a melhor coisa Que facilitaria a venda e tal E aí pelos números deles Eles falam que o capacete Que mais vende geralmente É o preto E aí nós escolhemos o preto Com esses detalhes Prateados aqui Essa parte aqui dele Ela é refletiva O farol atrás Isso aqui vai brilhar Então para questão de segurança Ele como eu falei com vocês Ele é um capacete barato Mas ele é um capacete Extremamente confortável Com uma boa ventilação Ele pesa só 270 gramas O que é um bom peso Para um capacete E ele é bastante confortável Os produtos da Bontrager São sempre bastante confortáveis Tem o ajuste aqui atrás Certinho Só folgar aqui um pouco Folgou, folgou Folgou mais E pronto Este é o capacete Tem a parte de ajuste aqui Debaixo da orelha Para não ficar pegando As fitas aqui O que eu particularmente Gosto bastante Esta pecinha aqui O ajuste aqui atrás Com disco Para ajuste rápido Você tem também O ajuste de altura Aqui Você pode ajustar Isto aqui para cima Ou para baixo E é isso pessoal O preço de venda dele É 345 reais É o preço sugerido Pela Bontrager Nós temos que fazer As coisas Mas nós procuramos Fazer um produto Com custo-benefício Muito legal É um capacete Não é um capacete Top de linha Daqueles que custam Mil e tantos reais Mas é um excelente produto Nós fizemos justamente Para que fosse uma coisa Que tenha o nome Para quem pedala E que fosse uma coisa Acessível Para várias pessoas A nossa loja Ela Nossa loja lá PQP Store É uma loja Com produtos acessíveis Nós estamos desenvolvendo Agora uma linha Ou outra Com produtos mais caros Mas nós sempre vamos ter Os produtos acessíveis E com boa qualidade E eu acho que Esse capacete aqui É justamente isso É um capacete Com uma excelente qualidade Um custo-benefício Muito bom E um Justamente pelo preço Ser aí Aderente Como diz o pessoal Tá aí Nosso capacete Ficamos realmente Muito felizes De conseguir Fazer Um Um produto como esse Aqui ó Starvos Capacete Starvos Da Bontrager Com uma marca Tão forte Como a Trek Tão importante Como a Trek E tem outros Trabalhos aí Que nós estamos Desenvolvendo Com outras marcas Que em breve Vão começar A aparecer Então Tá aí Mais algumas Imagens Do capacete Para vocês E o pessoal Do Patreon Que já está assistindo Caso vocês Queiram Estes capacetes Já indiquem aqui Que a gente vai Disponibilizar Para venda na loja Mas nós vamos Atender alguns pedidos Antes dos Apoiadores Do canal Quem não é Apoiador do canal Quiser se tornar Só entrar no link Aqui embaixo Tem o link Do Patreon Para que vocês Possam ter acesso Também A estes produtos Então é isso galera Obrigado aí Obrigado a vocês Por acompanharem Sempre o nosso canal Vocês que Viabilizam Esse tipo Esse tipo de coisa Mais uma vez Obrigado Valeu Felipão Pela parceria Você é um irmão Nosso E além De tudo É um grande amigo Também E muito legal A gente fica realmente Muito feliz Com isso Beleza? Isso aí galera Valeu Vou terminar aqui Com algumas imagens Do capacete E até a próxima Tchau, tchau.